Olá, hoje nós estamos no quinto encontro da Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família. Hoje nós estamos apresentando o quinto encontro da Residência em Atenção Básica e Saúde da Família, onde mostramos um pouco do funcionamento desse programa, em parceria da B9 com o Ministério da Saúde, e um pouco dos projetos que nós desenvolvemos dentro da residência, para que a gente acabe passando para as pessoas o processo de saúde da doença, e fora da parte convencional, na aprendizagem baseada em projetos mesmo. Esse evento é uma forma de divulgar a Residência Multiprofissional e mostrar o trabalho árduo que os nossos alunos fazem dentro da residência, para melhorar a saúde da população como um todo. Aqui ocorrem diversos projetos, cerca de 40 projetos são tocados ao mesmo tempo, então não tem como os residentes ficarem focados apenas em um projeto. A gente acaba atendendo diversas populações, com diversas demandas diferentes, e diversas situações de fragilidade. A formação prática da residência, ela acrescenta de forma bem positiva, uma vez que tratando de todos os ciclos de vida e populações vulneráveis, nós podemos chegar ao mercado de trabalho, à rede do Sistema Único de Saúde, propriamente dito, mas preparados para enfrentar os desafios e tratar todos com o princípio da equidade, de acordo com as necessidades de cada ciclo. A saúde, nesse momento, mais do que nunca, ela precisa se desconstruir e se construir novamente, sem tantos preconceitos, sem tantos julgamentos como era anteriormente. A gente se diverte bastante, é bom estar falando de coisa boa para pessoas que estão interessadas. Te vejo aqui na Uni9. Te vejo aqui na Uni9.